Olha, um jovem de 23 anos, ele foi espancado e morto, como eu estava falando, e depois deram 10 tiros nele. No início eu disse, que eu recebi a informação de manhã na rádio Arapuã, que ele não tinha envolvimento com nada, era o irmão dele. Será que confundiram e tal? Vamos ver aqui a matéria, porque Bonitão esteve no local. Bonitão, aqui na tela Bonitão. O Maurílio Pereira dos Santos, a identificação da vítima, 23 anos de idade, foi assassinado ontem à noite, por volta às 10 horas da noite, no Maidemã da Caru, região norte da capital. Doutor Paulo Josafá, o delegado plantonista de homicídio, foi até o local para acolher as primeiras informações. Trata-se da vítima Maurílio Pereira dos Santos, 23 anos de idade, segundo a família dele, ele trabalhava no Lava Jato, no bairro da Torre. Não foi encontrada nenhuma anotação criminal com relação a ele e outros informes no local também, ninguém falou com relação a se ele tem algum envolvimento. E como também nas investigações de homicídio naquela região, nenhuma delegacia aqui da homicídio não encontra nenhum nome relacionado que ele tenha sido investigado por algum fato, algum testemunho, ou outro ativo, ou de suspeito de alguma coisa, o que se tem no momento, uma possibilidade aventada, é que possa ser uma retaliação de uma das facções, considerando que ele tem um irmão, tem um irmão que é investigado por outro, por mais de um homicídio, suspeito de mais de um homicídio aqui na delegacia de homicídio, e possa ser que isso seja uma retaliação com relação, e os dois são muito parecidos, inclusive a foto de um com o outro é bastante parecida um com o outro, mas ali não tem a possibilidade, ele sendo doutor da mesma comunidade, de ter sido erro de pessoa. A perícia constatou espancamento, ele foi espancado, e mais de 12 tiros no corpo da vitória, mais na região da craniana e tórax, foi barbaramente espancado, então trata de uma execução, está sendo investigado pelo homicídio, no momento, nenhuma linha de investigação será desprezada, pode surgir algum fato novo com relação ao fato, mas que está sendo investigado, e que chega com relação à autoria e à motivação, e à circunstância que o crime ocorreu. Doutor Paulo Josafat, delegado altamente competente, está nesse caso aí, um abraço doutor Paulo Josafat.